Então, assinale a alternativa que representa o modo e a figura do silogismo seguinte. Vamos lá. Primeira coisa, para saber o modo, eu tenho que decorar, isso mesmo, o quadrinho de oposições. Como é que você vai montar esse quadrinho, Marcão? Primeira coisa, são as letras do alfabeto, sempre nessa ordem. A, E, I, O. Esquece o U. A, sempre nessa ordem. A, E, I, O. A parte de cima seriam as universais. E a parte de baixo seriam as particulares. Ele nem vai cobrar isso, mas só para a gente tirar uma onda. Então, as universais seriam o todo e o nenhum. As proposições categóricas possuem quatro tipos. A do tipo A, ela possui essa estrutura aqui, todo P é Q. Então, toda proposição que tiver essa estrutura, todo P é Q, ela é do tipo A. Marcão, do tipo E, qual seria? Vamos lá. Seria nenhum P é Q. Então, do tipo A, todo P é Q. E do tipo E, nenhum P é Q. Agora, as particulares do tipo I, qual é a forma das particulares do tipo I? Seria algum P é Q. E as particulares do tipo A, algum P não é Q. Aí, pessoal, memorizando esse quadrinho das oposições, com certeza você vai matar. E para você tirar uma onda, a diagonal seriam as contraditórias. Isso aqui amarra a ideia da negação, as contraditórias. E as horizontais, que estão na mesma horizontal, vamos dizer assim, A, E e I e O, elas são contrárias, ditas contrárias. Tudo bem? Só que isso não vai influenciar nessa questão. O que interessa é o tipo. Então, olhando a primeira, todo SAP é verde, ela é do tipo A. Algum cão não é verde, está aqui, ela é do tipo O. E nenhum sapo, e nenhum, opa, nenhum cão é sapo, ela é do tipo E. Então, eu já sei o modo, A, O, E. Agora, falta a figura. Qual é a figura, Marcão? Ela é de figura 2. Por que ela é de figura 2, Marcão? Porque o termo verde aparece no predicado das duas premissas. Sempre que houver essa repetição do predicado, na premissa, ela é de figura 2. Beleza? Essa é a ideia. Sempre que tiver repetição do predicado nas premissas, significa que ela é de figura 2. Então, olhando aqui as opções, gabarito é letra D de Deus.